Agora vai, artilheira Duda! E vai lá! E vai! Gol! Muito bom, Duda! Agora é minha vez! Vai lá, Luna, você consegue! E agora com vocês, artilheira Luna! E ela passa pro lado, passa pro outro e... Gol! Muito bem! Ok, agora sou eu! Artilheira Rony, vai! Ok, agora tá todo mundo olhando! Eu vou conseguir fazer esse gol! E passo pra cá, e tá todo mundo olhando! E... Rony, olha o que você fez! Estragou a nossa brincadeira! É, se soubéssemos que isso aconteceria, não teríamos chamado você pra jogar futebol! É verdade! Ei, espera! Se eu soubesse que isso aconteceria, eu não teria estragado tudo! Atenção, mães e pai! O Gato Galáctico Space Show está chegando em sua cidade! Um espetáculo de muita música, diversão e criatividade! Garanta já o seu ingresso! Link na descrição! Por que que isso tinha que acontecer? Por que que eu sou tão ruim no futebol? Rony, o que aconteceu? Astro, eu estraguei o jogo de futebol! Eu chutei a bola muito forte, quebrei um vidro, foi horrível! Ah, Rony, todo mundo comete erros! É diferente, Astro! Se ao menos eu pudesse ver o futuro! Se eu soubesse o que ia acontecer, eu nunca teria chutado a bola daquela maneira! Ah, eu acho que eu posso ter algo que possa te ajudar, Rony! Sério? Do que você está falando? Esses são os óculos do futuro! Uma bugiganga intergaláctica que eu consegui em outro planeta distante! Uma bugiganga intergaláctica? E o que ela faz? Vou te mostrar, Rony! Com eles você vai ser capaz de ver o futuro! Talvez assim você possa evitar seus erros antes mesmo que aconteçam! Tá querendo me dizer que com esses óculos eu vou conseguir ver o meu futuro? Exatamente! Legal! Assim eu nunca mais vou errar uma jogada no futebol! Ah, eu estou louco para testar! Mas tome cuidado, Rony! Astro, não precisa nem completar! Eu já vi o que você vai falar no futuro! Você vai dizer que esses óculos do futuro são muito perigosos e que podem me causar muitos problemas e que eu não devo ficar vendo o futuro antes mesmo de ele acontecer! Já sei, já sei, Astro! É exatamente o que eu ia dizer! Bom, agora estou indo na Vila Láctea! E Astro, toma cuidado para não escorregar, tá legal? Escorregar? Mas o que ele quis dizer com isso? Ah, ah! Ai, ai! Isso vai dar problema! Vamos lá! Legal! Agora eu vou poder ver o futuro de todos os habitantes da Vila Láctea! Inclusive eu! Ai, eu adoro pular corda! Ainda mais com essa música! Ah, Duda! Duda, cuidado! A casca de banana! A casa de banana! Ai... Ai... Duda, você está bem? Eu até tentei avisar, mas já foi tarde demais, né? Ah! Como é que você sabia dessa casca de banana, Rony? Bom, é porque eu vi elas nos meus óculos! Eu consigo ver o futuro e... Ah, você viu, é! Eu tenho certeza que você armou para eu cair! Não, Duda! Não fui eu, eu juro! Eu apenas vi o futuro e... Rony, essa é mais uma das suas pegadinhas, né? Não! Não! Olha, eu não quero mais falar com você, tá bom? Eu estou muito chateada! Duda! Ai, Rony, para com essas brincadeiras! Eu me machuquei, tá? Ei! Espera! Talvez o Astro tenha razão! Não é bom ficar vendo as coisas antes mesmo de acontecerem! Falando em futuro... Eu estou vendo que eu vou me atrasar para a escola! Essa não! Ah! Tá na hora de ver o futuro! Lona, cuidado! Uma aranha em você! Aranha! Aonde? Sai, 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 sai! Rony! Não tem aranha coisa nenhuma! Rony, foi você que jogou a aranha em mim! Não, Lona! Eu não joguei a aranha em você coisa nenhuma! Ah, é? Então como você sabia que ela estava na minha cabeça? Bom, é que... É que... Eu vi! Eu vi a aranha pulando em você! Ah, você viu a aranha pulando em mim? Que piada sem graça! Agora todo mundo vai ficar rindo de mim! Ai, que vergonha! Essa não! Eu acho que eu exagerei um pouco! Então vai lá! O Rony! Camisa 10 e... GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Eu consegui! GOOOOOOOL! Eu consegui! Finalmente eu consegui fazer um gol! Graças a esse óculos do futuro! Mas... Mas... Onde está todo mundo? Onde está todo mundo? E erros. E eu não quero perder isso. Ora, ora. Mas vejam só. Parece, Rony, que você está aqui sozinho. O que foi? Nem mais os seus amigos conseguem te aguentar. Gato lunático, o que você veio fazer aqui? Vem me provocar, né? Não, Rony. Muito pelo contrário. Eu vim aqui porque eu quero roubar o lápis prismágico. Passa ele pra mim! Não! Anda, Rony. Passa ele agora! Não, não vou não! Sim, você vai passar. Sabe por quê? Porque esse é o meu futuro. Eu com o lápis prismágico e você chorando porque perdeu o lápis prismágico. Pera. Gato lunático. Você por acaso quer ver o seu futuro? Ora, eu já sei o meu futuro. Eu sou o maior vilão de todos os tempos. E mais cedo ou mais tarde, o lápis prismágico vai ser meu. É, mas com esse óculos você vai conseguir ver esse futuro. E vai ver você colocando as patas no lápis prismágico. O que acha? O quê? Isso é um óculos que vê o futuro? É. Ora, eu adoraria ver o meu futuro. Eu vou conseguir ver. Finalmente eu colocando as mãos no lápis prismágico. Ah, que incrível. Eu estou na mansão miau. Para, Rony. Veja só. Parece que você está chorando que nem um bebezinho. E nesse momento eu estou colocando as mãos no lápis prismágico. É isso! O quê? Ei. Espera um pouco, Rony. Parece que você puxou o lápis prismágico para você. Não, não, não. Não invoca a luz prismágica, não. Não, não. A luz prismágica, não. Onde são? Não, Rony. Pega isso de volta. Agora que eu sei o meu futuro, é melhor eu dar um fora daqui. Tchau. Funcionou? Legal! Funcionou! Eu derrotei o gato lunático no futuro. E ele conseguiu ver aqui no presente. Funcionou! Eu já sei o que fazer. Rastro, eu quero devolver para você esse óculos do futuro. E o que aconteceu, Rony? Rastro, hoje eu aprendi uma lição muito importante. Esses óculos me mostraram o futuro. E me provaram que, na verdade, o futuro é incerto. E pode ser muito assustador às vezes. Mas, viver no presente é o que realmente importa. Rony, eu estou orgulhoso de você. Viver no presente é muito melhor. Mesmo que isso signifique ter alguns obstáculos às vezes, né? Mas faz parte da vida. Até porque, nós nunca sabemos quando vamos escorregar de novo. Não é mesmo, Astro? É verdade. Astro! Você está bem? Eu preciso dar um jeito nessa escotilha. Ronaldo Souza Criações. O sonho é criar para sempre!